Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar o meu colega chanceler Luiz Alberto Figueiredo Machado, ministro de Estado das Relações Exteriores, meu colega Aneri Ghella, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o embaixador Adil Fontes da Rocha Viana, subsecretário de Cooperação, Cultura e Promoção Comercial do MRE, Marcelo Junqueira Ferraz, secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do MAPA, os meus secretários, secretário executivo Ricardo Schaeffer, do MEDIC, Daniel Mateleto Godinho, secretário de Comércio Terô, que liderou esse processo do lado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Terô, e o meu chefe de gabinete, embaixador Rubens Gama, quem ainda é na área de promoção comercial do Itamaraty e iniciou a construção desse portal, liderou esse processo aqui no Itamaraty. Agradecer todo o empenho que também a minha equipe, conjuntamente com a equipe do MRE e do MAPA, puseram de pé essa ideia já bastante antiga e que é muito bom no governo quando boas ideias são colocadas de pé, quer dizer, isso não é simples, a gente conhece como é que o governo funciona, tudo é muito lento, ainda mais um governo do tamanho do governo brasileiro, quer dizer, então os processos muitas vezes são mais lentos do que a gente gostaria, então ter um produto desse na mão é extremamente relevante. gostaria de cumprimentar todos os embaixadores e autoridades diplomáticas estrangeiras aqui presentes e os demais membros dos ministérios e convidados aqui nesse momento. Especialmente também gostaria de cumprimentar as lideranças empresariais do setor produtivo, quer seja do setor do agronegócio brasileiro, do setor de mineração e do setor da indústria brasileira. É fundamental que vocês serão efetivamente os grandes usuários desse novo instrumento, dessa nova plataforma. Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar o que o ministro Figueiredo já falou no seu discurso organizado, estruturado, e o meu colega Nerigheira, que é sobre o instrumento em si, quer dizer, esse instrumento, ele é uma plataforma extremamente relevante porque ela cria uma coordenação de um conjunto de informações que já eram produzidas pelo governo, mas com um nível de coordenação ainda muito específico de cada ministério. E agora nós podemos compartilhar no mesmo sítio eletrônico todo o conjunto de informações relevantes para as atividades de comércio e de investimento do Brasil em relação ao exterior e dos estrangeiros em relação ao Brasil. Quer dizer, muitas vezes os estrangeiros têm oportunidade de negócios aqui e não fazem porque falta informação ou as informações são desencontradas. Quer dizer, você pode até ter casos de informações relativamente contraditórias de um ministério em relação ao outro. O fato dos três principais ministérios vinculados ao comércio exterior estarem integrando informações em uma única plataforma torna, do ponto de vista de simetria de informação dos agentes produtivos, um elemento extremamente positivo para o incremento do comércio e o incremento do do investimento recíproco, tanto do Brasil para o exterior, tanto dos estrangeiros aqui no Brasil. Esse também é mais um avanço de outras plataformas que nós estamos construindo no momento atinentes ao comércio exterior brasileiro. Eu me lembro aqui que em torno de dois meses atrás o ministro Guido Mantega, ministro da Fazenda comigo, lançamos na CNI o novo Cisco Max, que é o chamado portal único de comércio exterior, que utiliza a abordagem de single windows, um instrumento de facilitação de comércio inteiramente está da arte do ponto de vista de facilitação de comércio no mundo. você consegue trazer para uma única plataforma todos os entes aduaneiros do comércio exterior brasileiro. Isso é um passo tão relevante como foi a própria criação do Cisco Max em 1992. Na época, o Cisco Max foi considerado um instrumento, uma ferramenta, está da arte do mundo. E o tempo passou, o comércio brasileiro mudou de escala e a gente estava com o velho Cisco Max. Quer dizer, então o lançamento do portal único de comércio exterior, ele é inteiramente convergente com o Brasil Export, que hoje nós estamos lançando. Quer dizer, são dois instrumentos complementares, um do ponto de vista dos órgãos anuentes do comércio exterior e aqui dos órgãos que são os principais promotores do comércio e do investimento no Brasil. Como o nosso chanceler Figueiredo enfatizou, nós temos já uma enorme capilaridade de promoção comercial pelo que significa o Itamaraty, o Ministério do Comércio Exterior no Brasil. Quer dizer, Itamaraty tem um peso extremamente importante para o comércio brasileiro. A capilaridade do Itamaraty é extremamente ampla, particularmente na última década houve uma grande expansão das embaixadas do Brasil e, consequentemente, da capacidade do país de realizar a promoção comercial e de atrair investimento. Então, essa grande plataforma institucional que é o Itamaraty e tudo o que ele representa em termos de competência, ele é, na verdade, o grande cimento para viabilizar o Brasil Exporte e, consequentemente, tanto o Ministério da Agricultura como o Ministério da Indústria e do Comércio estão se aproveitando dessa enorme plataforma institucional que é o nosso Itamaraty. Então, essa é uma base fundamental para que o Brasil Exporte não seja apenas um simples site, um sítio de informações, mas ele está ancorado numa base institucional que o Brasil construiu, que é o seu Ministério das Associações Exteriores e as suas embaixadas, o que torna muito potente esse instrumento que a gente está lançando hoje. O outro aspecto que eu gostaria de ressaltar nesse pronunciamento é o que nós estamos falando aqui quando a gente fala de comércio exterior no Brasil. Nós estamos falando de um comércio que mudou inteiramente de escala. Quer dizer, no início da década passada, no início dos anos 2000, aqui, todo mundo aqui são pessoas relacionadas a esse tema, a esse ramo de assunto. A gente sabe que o comércio exterior brasileiro era, na escala, aproximadamente de 120 bilhões de dólares. E hoje o nosso comércio, o nosso corrente de comércio está aproximando de 500 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando aí de um aumento de quatro vezes do comércio brasileiro, num período de dez anos. Isso é uma grande revolução do comércio exterior brasileiro. Eu vi ontem uma entrevista do importante economista, muito conceituado no Brasil, num dos grandes jornais brasileiros, dizendo que o Brasil continuava como o segundo ao terceiro país mais fechado do mundo. Eu fiquei muito decepcionado tratando-se de um pesquisador economista que eu tenho muito respeito, de dizer algo desse tipo num comércio que representa meio trilhão de dólares hoje. Quer dizer, isso não é verdade. O Brasil hoje é um país que tem um nível de abertura comercial próxima dos países grandes, com exceção da China, que é um país que teve um modelo inicial de crescimento baseado nas exportações. Nesse sentido, o nível de abertura chinesa, que é a corrente de comércio em relação ao PIB, é acima de 40%. Mas os países grandes, tradicionais do Ocidente, têm um nível de abertura muito próximo ao que é a economia brasileira hoje. Só para fazer a comparação que é o nosso, sempre o nosso grande paradigma, que é os Estados Unidos. Quer dizer, o nível de abertura americano, ele é pouco acima da abertura brasileira. O Brasil está em torno de 22%, 23%, depende da medida que você usa. E os Estados Unidos em torno de 25%, 26%. Quer dizer, a relação da corrente de comércio em relação ao PIB, que é a medida usual de abertura. Então, esse tipo de observação é para dizer que a nossa escala de comércio hoje merece instrumentos inteiramente compatíveis com os dias que nós vivemos hoje. Nós vivemos momentos onde a força das ferramentas digitais, ela é fundamental para a efetivação do comércio. Quer dizer, hoje é inconcebível você pensar num comércio dessa dimensão, dessa escala, que é o comércio brasileiro, sem ferramentas inteiramente capazes do ponto de vista da informação, de a velocidade da informação, do acesso à informação, de você poder dar respostas muito rápidas e efetivas para as necessidades dos atores do comércio exterior, principalmente do setor produtivo brasileiro e dos investidores brasileiros e investidores estrangeiros no Brasil. Portanto, considero que esse instrumento é compatível com a importância do comércio exterior brasileiro brasileiro dos dias de hoje. Tem um desafio também muito importante. Hoje, quer dizer, hoje eu tive o capricho de, antes de vir para cá, dar uma lida nos jornais, na grande imprensa brasileira. Tinha um outro comentário relativo a uma coletiva que nós demos ontem lá no MEDIC, decorrente de um balanço do comércio exterior brasileiro no primeiro semestre deste ano. Como vocês sabem, ontem foi o dia 1º de julho, nós fechamos no dia 30 de junho, seis meses, um semestre do comércio exterior deste ano. E um comentário que até passou desapercebido por nós mesmos que estavam dando a entrevista coletiva, é que, como há muitos anos não acontece, os produtos básicos passaram de 50% da pauta exportadora brasileira. E, evidentemente, a grande imprensa estava enfatizando isso como um fator negativo da pauta de comércio brasileira. E eu me lembrei do ministro Nery Gela, ele fez um pronunciamento antes de mim aqui, enfatizando a grande competitividade do agronegócio brasileiro. Então, o que eu gostaria de dizer é que é um privilégio você, num contexto internacional tão adverso, ter uma base de produtos básicos, particularmente o nosso agronegócio, tão competitivo no mundo. Por quê? Tem uma questão puramente econômica. Quer dizer, a gente diria que as velocidades rendas dos produtos industriais, os produtos básicos, são muito diferentes. As velocidades rendas dos produtos básicos são bem menores do que dos produtos industriais. Como o nosso grande teórico da América Latina, Raul Prebs, já teorizou isso dos anos 50, ele dizia que nos períodos de vacas magras, de baixo nível de atividade econômica mundial, os países com uma base agrícola muito forte tinham vantagem comparativa, porque a sua redução relativa de demanda era menor do que a redução relativa de demanda dos países industrializados, que tinham uma sensibilidade muito grande da renda mundial em relação às suas exportações. As suas exportações eram altamente sensíveis ao nível de renda mundial. No nosso caso, que temos uma base do agronegócio e uma base mineral extremamente pungente, é um privilégio você, no momento de vacas magras do comércio internacional, você ter produtos também de baixa velocidade de renda. Ou seja, são produtos essenciais que vão ser consumidos a qualquer custo, são bens essenciais como alimentos. Nenhum chinês vai deixar de alimentar, de reduzir sua ração alimentar básica da sua família em função de uma mudança conjuntural da economia. O que você pode fazer com um produto supérfluo? Então, essa é uma posição privilegiada que poucos países do mundo, como o Brasil, têm. Quer dizer, ao invés, então, de ser uma notícia ruim, é uma notícia muito positiva pelo fato do Brasil ser um país superavitário em termos do comércio, do ponto de vista estrutural. Estruturalmente, nós somos superavitários porque nós temos uma vantagem comparativa em básicos, que mesmo em períodos de vacas magras, nós mantivemos uma posição superavitária no comércio. Quer dizer, essa é uma posição que poucos países podem ter. É claro que um portal como esse do Brasil Export, ele está nos chamando para o desafio que vem à frente. Qual que é? Nós vamos, o processo de retomada da economia mundial, ele está amadurecendo, ele vai acontecer, a partir de 2015, principalmente 2016, e aí, novamente, os produtos industriais manufaturados vão ter um peso muito importante para a expansão no próximo ciclo de crescimento da economia mundial. E, consequentemente, nós temos que ter ferramentas muito modernas, atualizadas, para que aí sim o desempenho exportador manufatureiro seja muito importante para a gente segurar uma posição privilegiada no comércio internacional. Quer dizer, então, de fato, nós estamos lançando essa ferramenta, como foi no caso do Portal Único, num momento muito adequado, que é nos preparar para o novo ciclo de expansão da economia mundial, onde o segmento industrial manufatureiro tem aí sim um papel fundamental para o nosso crescimento nos próximos dez anos. Então, a gente está num momento de transição importante e aí estamos nos preparando do ponto de vista dos instrumentos de facilitação de comércio. Muito obrigado, então, pela atenção dos senhores.